Uma nova esperança na luta contra o coronavírus. Começam nos próximos dias os testes de um soro para pacientes com alto risco de complicações causadas pela covid-19. O Instituto Butantan, que desenvolveu a substância, recebeu autorização da Anvisa para o estudo clínico em humanos. 3 mil frascos do soro já estão prontos para o início imediato dos testes, com pacientes internados no Hospital das Clínicas e no Hospital do Rim, na capital paulista. São pessoas que têm alto risco de desenvolver formas graves da covid-19. A pesquisa começou em julho do ano passado, com o objetivo de estudar a evolução do novo coronavírus em animais de pequeno e grande porte. Uma das etapas foi feita com cavalos, a partir de uma tecnologia desenvolvida há anos pelo Instituto Butantan. Depois de infectados com o vírus, os animais produzem anticorpos e o plasma sanguíneo é retirado e processado para a produção do soro. A substância foi testada em camundongos contaminados para o tratamento da doença. Eles tinham um comprometimento pulmonar muito grande já. E o que nós vimos, após um dia do tratamento com o soro, a gente já viu uma diminuição de carga viral muito importante nos pulmões e viu uma diminuição de todo o processo inflamatório, preservação da estrutura do pulmão. O estudo clínico será dividido em três etapas. As duas primeiras, que vão ser realizadas ao mesmo tempo, deverão apontar se o soro é seguro e qual é a dosagem ideal. Na última fase, os pesquisadores vão determinar a eficácia em pacientes que apresentaram os primeiros sintomas da covid-19. Se mostra uma resposta positiva nesse grupo, é muito fácil pensar que vai ter uma grande chance em outras populações que estão com menos risco, na verdade, de desenvolver uma doença tão grave. Pesquisadores alertam que o soro não previne a infecção pelo novo coronavírus. Poderá, sim, diminuir a gravidade da doença. Uma esperança em meio a tantas perguntas ainda sem respostas.